Deixa eu fazer uma outra pergunta, Cris. Você recentemente lançou uma linha de coloração. Tô falando bem, desculpa, que não é meu campo de conhecimento. E a gente tava falando agora há pouco sobre essa potência de você deixar o cabelo branco como deve ser o cabelo na sua cor natural, né? Ele vai perdendo pigmentação ao longo dos anos, ele vai se oxidando. E é muito doido, né? Porque você fala de oxidação, é quase um enferrujamento do corpo, né? No seu nível mais celular, a gente realmente, a gente não envelhece, a gente enferruja, oxida. É isso mesmo. E isso vai acontecendo com o cabelo. Quando você desenvolveu esse produto, que tipo de… Como ele é completamente natural? Me conta um pouco sobre as características desse produto. E se comparado com o produto industrializado, que usa uma tinta normalmente agressiva, se ele dura mais, se ele dura menos. O que você usa? Urucum? Qual que é a base? É, a gente tem essa coloração que é 100% vegetal, que é uma coloração que a gente desenvolveu durante quatro anos. Então, foi pesquisa minha, com um biólogo, uma química… Aqui no Brasil ou na gringa? Foi aqui no Brasil. E aí, a gente, enfim, foi um grande desafio, porque todas as coisas, apesar de a gente ter essa biodiversidade maravilhosa, muita coisa que a gente tem vai pra fora. E aí, a gente tem que comprar de fora, muito mais caro, enfim. Mas esse é outro assunto. E é uma coloração que é 100% plantas, né? Da onde que eu comecei essa inquietação? E qual que é a base fundamental dessa… São dez plantas. Na verdade, são plantas… Não é Urucum, a gente tem plantas que vêm da Índia, tá? Porque infelizmente, no desenvolvimento, a gente não conseguiu desenvolver com coisas do Brasil. Mas é a próxima… Se assemelha a uma rena? Se assemelha a uma rena, mas são outras dez plantas que fazem, assim como a rena… Porque a rena natural, ela tem um pigmento só. Aqui é 100% natural, ela é vermelha. Então, a gente tem outras plantas que fazem essa coloração. E isso, assim, surgiu na minha vida justamente por receber muitas mulheres com muita alergia e tomando medicamento pra poder fazer esse padrão de cobertura de brancos. Que doido! Então, você imagina, né? Você ligar o seu sistema… Desligar o seu sistema imunológico, que é um antialérgico, né? Pra você poder tingir o cabelo. Isso, pra mim, sempre me incomodou muito. E aí, eu falava assim… Gente, mas se na natureza… A gente tem todas essas cores que a gente abre a janela e consegue ver através das flores e plantas e frutos… Por que a gente não consegue tingir o cabelo? E aí, partiu disso a minha busca incessante de começar… Enfim, aí foi uma longa jornada. E aí, a gente chegou nesse… Que foi essa primeira coloração. Inclusive, há três anos atrás, a gente ganhou um prêmio de inovação e sustentabilidade. Tecnologia e sustentabilidade pela Anxan. Justamente por ser um produto inovador na época. Que justamente trouxe esse benefício de você… Além de estar fazendo bem pra saúde do cabelo… Quando você descarta no meio ambiente, você não polui, porque é zero poluição. Através de um sistema tradicional, que é coloração, né… Enfim, que é super poluidor, super químico, né… Que as pessoas têm um pouco essa coisa. Ela não pensa, né… Na beleza como algo de que eu estou olhando no espelho e eu estou vendo que eu estou ficando bonita. Mas o rastro que eu deixo pra trás dos produtos químicos, do formol, das coisas químicas que as pessoas usam, né… Ela não pensa nisso. Ela pensa na beleza ali a qualquer custo, né… No imediato, né… No imediato. No longo prazo. Então, acho que assim, cada vez mais a gente vai buscar, né… Esse movimento de pensar também nessa beleza como um rastro do que eu estou deixando pro planeta. Pra eu ficar bonita. Troco do quê, né… Por exemplo, só um dado pra você. A gente tem uma ferramenta que a gente faz reflexo, sabe… Pra as mulheres ficarem loiras. Que por dia, a gente fez um cálculo, fez um estudo… Que a gente descarta só em São Paulo, 15 toneladas de papel alumínio só pras mulheres ficarem loiras. Né… Então, assim, é muito papel alumínio só pras mulheres ficarem loiras. E isso não é normalmente descartado corretamente e acaba poluindo. A gente tem uma ferramenta que substitui esse processo tradicional. Ela dura dois anos. Então, você faz mais de duas mil aplicações. E não descarta no meio ambiente o papel alumínio. Então, ela é menos agressiva pro cabelo e pro meio ambiente. Então, é isso, né… É você tentar trocar os processos tradicionais por escolhas conscientes, né… Você tava falando da coisa da beleza, da mulher gastar muito dinheiro e tempo. Eu acho que, assim, cada vez mais a gente tem que olhar pra tudo que a gente faz, a escolha de consumo. Né… E o que que eu posso melhorar nessa escolha? Eu tô… O meu tempo, que é o fator que a gente menos… Eu acho que hoje é o bem mais precioso que a gente tem, né… Eu tô gastando, me cuidando com coisas saudáveis e fazendo boas escolhas, né… Não tô só falando do laces, enfim, de qualquer coisa que você vai consumir, né… Ou não, eu tô usando o meu tempo pra fazer as mesmas coisas que eu sempre fiz e que chegou nesse planeta que a gente tá nesse momento agora. Tendo que repensar o consumo, aquecimento global e tudo mais, né… Então, assim, acho que cada vez mais a gente tem essa preocupação, né… Esse olhar de… Onde eu estou investindo a energia do meu dinheiro? Porque o dinheiro nada mais é do que uma energia desse mundo, né… Então, onde eu tô colocando essa minha energia, né… E aí eu convido a todo mundo que tá ouvindo aqui, não só no Laces e na Veda, mas fazer repensar, né… Se eu não uso cosméticos naturais, olhar pra cadeia de cosméticos, que existem muitos, não é só Laces. Vou trocando de dois em dois, né… Uma pasta de dente natural, um sabonete natural… Até porque hoje essas opções, elas estão muito disponíveis, né…